Nós apresentá-lo também e-mei-des-ondas-do-corda. Minha colega para apresentá-lo bem perto de mim com o Sr. Cruz. Nós acombo-teich-mut. Nós sacamos um testo de drogues. A gente está bem assistindo. Nenhum momento só aceita o caso. Mas sobre a maneira como a mostra acaba, a gente vai esconder-lhe-lhe-lhe. Mas na verdade, não é muito bom, mas na memória do que o professor. Existindo-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. a gente vai esconder-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O medicamento, indico, é necessário-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Como um médico-chorda-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. que, por causa do candidato, em psíquico e físico, não há desigualdade contra o funcionamento do município do ministro. E o senhor Kabeinang, mas que não tem a palavra de uso de drogada, senhores, você fez um testamento para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Quando o senhor o senhor Flora, a decisão de apresentar com o senhor Cruz, não o senhor vai ter uma lei de cannabis, o senhor Cruz não tem nada de lei de ombudsman, não vai atender, não vai participar. A lei de cannabis, o senhor Dange ou de Berkende, é a decisão de apresentar com a líder do Partido Reto a aprobar a lei. Lástima, ministro, que não é que não acúmple o bom acordo de governação. aceita a lastima, lastima está com o partido mas também acorre a campanha com legalização de cannabis medicinal incluindo o partido POR nenhum dinante é o que acúmplico nenhum moção, nada, nada zero, inclusive o que não me avisa, para que a lei aqui tampouco não acúmplico nem aceita uma lastima lastima está com o que você também busca sustentar a oposição, mas não está como mesmo um partner de coalizão tem que mudar, lastima está com o que você aqui dentro do parlamento, permitir o país que não pilar econômico novo, pero nenhum momento só vai dar um stop em direcção e de facto lastima está com o que você sinta com a companhia era assim em promesa, pero de facto vai assim nada, lastima está ministro de salubridade com o que você está vindo a bisame, cada rato de eroeira de prensa, conferência de prensa para nos anunciar e até me missou para que não aceita a lastima lastima está com a lixão por que o MAP, que teve nenhum momento só acúmplico que acorde a governação para correr aceita a lastima, lastima está com o que você está vindo a boicotear o partido aqui dentro da coalizão você está vindo a pura, massacrar fule o país isso acaba com um partido